Oi gente, mais um vídeo aqui do canal e hoje o nosso tema vai ser bastante importante e interessante Então você que está do outro lado é o meu e minha convidada especial, assiste o vídeo completo Mas antes pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se você puder dar essa força do coração Se inscrevendo, deixando o seu comentário, compartilhando Eu super agradeço, que Deus possa te dar em todo, tudo de bom que você está fazendo em acompanhar o nosso canal Então meus amores, nós vivemos na época da informática, da internet Hoje nós temos muito mais informações do que tínhamos algumas décadas atrás Que muitos de nós só tinham uma fonte de informação Então se aquela fonte ali mentisse para a gente, para nós seria verdade Porque só tinha aquela fonte de informação Mas hoje não, hoje nós temos uma grande, uma mega fonte de informações Claro, a gente precisa selecionar, filtrar Porque também aqui na internet você vai encontrar muitas notícias que não são verdadeiras Mas se você procurar em fontes e sites confiáveis, vale a pena Então a gente vê muitas coisas Eu como youtuber, como influenciadora, eu amo estar sempre ligada no que está acontecendo Pesquisando, olhando E eu vejo muitos vídeos que falam sobre igrejas Amo esse tipo de tema, né? Para quem não sabe, eu sou evangélica Mas vocês não vão me ver aqui defendendo placas de igreja A, B, C, D Não vou Porque o que eu tenho dentro de mim é que o meu Jesus, né? Ele não é religião Ele não foi, não é e nunca será Então eu não posso vir aqui defender religião Não posso Eu estaria errada Eu venho aqui falar a verdade Eu venho falar do amor de Cristo E a gente tem visto aí Acesse aqui no Youtube mesmo Você vai ver vários vídeos De várias igrejas Não é de uma igreja Não é de duas São de várias Onde você vê Que muitos que estão ali nos altares Eles têm tudo Menos o Espírito Santo Eles querem tudo Menos salvado Você vê Que são doutrinas de homens Doutrinas Que você vê Que por trás daquilo tudo ali A única coisa Que eles querem É o dinheiro daquelas ovelhas Você vê Pessoas Que estão nos altares Ensinando Que você Tem que colocar Deus na parede Amados Isso é uma Uma coisa assim Impensável Eu nunca vou falar Pra ninguém Que você Porque você é bom Porque você é decipista Porque você é ofertante Porque você vai na igreja De segunda a segunda Porque você já amanhece na igreja Dorm Você volta a dormir na igreja Que você tem direito De botar Deus na parede Ninguém tem direito a isso Meus amores As igrejas estão ensinando Por aí Que Deus tem que servir As pessoas E é o contrário Nós Que temos que servir a Ele Nós Que temos que se curvar Pra Ele Porque nós Não somos nada Se Ele resolvesse Tirar esse ar Esse ar Que a gente respira Não ia ter mais vida Nessa terra Se Ele apagasse o sol Não ia ter mais vida Nessa terra Se Ele tirasse da terra Toda a água Não ia ter mais vida Nessa terra Então não adianta Amados O homem Que eu digo homem Mulher Ter tudo nessa vida Mas se Deus Se Deus fosse tirar Essas coisas Que eu citei Alguma dessas coisas Que eu citei agora Não existiria mais vida Nessa terra Pra cá A pessoa É pra onde? Ah eu tenho dinheiro Eu vou pra Marte Saturno Netuno Não amado Você não vai pra lugar nenhum Não vai Então Não sei como é a sua igreja Não sei O que se passa Dentro da sua igreja Mas eu te digo Deus Não Nós Nós não temos Que ser servidos Por Deus Deus não tem Obrigação De fazer nada O que Ele tinha Que fazer Que Ele nem tinha Por que fazer A verdade é essa Vamos ser sinceros Ele não tinha Ele fez por amor Mas Ele não tinha Obrigação De ter enviado Jesus Pra Jesus ter passado Tudo que passou Por mim E por você Não Ele nunca teve Obrigação disso Mas Ele fez Por amor Mas as pessoas Querem continuar Cobrando Botando o Deus Na parede E ainda falando assim Ah porque eu sou bom Ah eu evangelizo Ah eu faço a obra Ah eu já estou na obra Trinta anos Estou na obra Cinco anos Ah eu já nasci na obra Não interessa Quanto tempo Você está Esteve ou está Você não tem o direito De colocar Deus Na parede Não tem Nem eu tenho Graças a Deus Eu nunca falei isso Pra Deus Sabe Nunca 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 Da minha boca Saiu Esse sacrilégio De falar Que eu Tenho que colocar Deus na parede Ah porque eu Sou evangélica E daí que eu sou evangélica Poderia ser evangélica Poderia ser católica Poderia ser o que for Mas eu nunca Jamais Terei Esse direito De fazer E nem quero Fazer isso Porque eu respeito Meu pai Eu respeito Meu Deus Eu amo Meu pai Eu sei quem ele é Eu sei A força Que ele tem Do poder Que ele tem Que ninguém tem Eu sei que ele é o dono De tudo Ele é o dono De tudo Inclusive da minha vida Inclusive da sua vida Independente de você Que está me vendo aí Talvez você nem acredite em Deus Talvez você caiba nesse vídeo Que te paraquete Mas independente De você acreditar Ou não Na existência de Deus Ele existe Ele é real E Nem eu Nem você Somos nada Somos ninguém Não somos nada Não somos ninguém Meus amados Nada nem ninguém Então não se ache Não se ache bom Porque bom Só é Deus Não se ache superior Não se ache o top Não se ache O último litro de água No deserto Não se ache Porque você Não é nada Se Deus Resolver Se Deus Resolvesse Tirar Essas coisas Que eu falei agora No começo do vídeo Ninguém 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 Nessa face Nessa terra Ficaria para contar a história Porque a gente precisa Do ar Né? A gente precisa do oxigênio Nós precisamos do sol Sim A gente precisa do sol Fotossíntese Lembra? Se é isso Então Sol Sol Água Nem se fala O ser humano Não vive sem água Os animais Não vivem sem água As plantas Se você deixar lá Ficar no deserto A terra vai secar 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 Pronto Então Tudo Precisa De água Então Amados Os peixes Precisam Da água Do mar Também Então Tudo Precisa Tudo É de Deus Tudo É feito Por Ele Então A gente vê Procura aqui no Youtube Não fique só assim Como antigamente A gente era Porque a gente não tinha Opções Nós não tínhamos Opções Mas hoje a gente tem Então não fica assim Olhe Assim Olhe Assim Olhe Olhe Pesquise Veja o que está acontecendo Dentro das igrejas Católicas Evangélicas Estão acontecendo coisas Dentro das igrejas Que você fala Não Isso é na igreja Isso é dentro de uma igreja Sim Dentro de uma igreja Coisas que Você veria lá fora No mundo No mundo Mas como acontecendo Dentro das igrejas Porque os homens Estão amantes De si próprios Porque os homens Buscam Em primeiro lugar Isso aqui O ser humano A coisa que ele mais gosta É isso aqui Muitos vão Para as igrejas Muitos estão Nas igrejas Muitos vão Para as igrejas Porque pensam Vê na televisão Vem aqui Que você vai melhorar De vida Você vai prosperar Aí a pessoa Opa Tipo uma barganha Opa Eu vou lá Já que aquele fulano Aquela fulana Se deu bem Eu conhecia ele Ele era pobre Hoje está com o carrão Está com a casa Amado Se você vai para a igreja Por causa de dinheiro Ou por outra coisa Que não seja Pela sua salvação Melhor você nem ir Sinceramente Melhor você não ir Sabe por quê Porque com Deus De Deus De Deus A gente não zomba Você acha que ele não sabe O que você está pensando Você não sabe O que ele sabe O que tem por trás Dos teus pensamentos Das tuas intenções Quando você está indo Naquela igreja Hã? Então ele sabe Ele sabe Então se você for para a igreja Não vá por causa de dinheiro Não vá por causa de bens financeiros Ou por bênçãos Milagres Vá pelo autor Da bênção Da vida O nosso Salvador Vá por ele Porque na própria palavra dele Fala Que quando a gente entrega A nossa vida para ele Que a gente se lança Que a gente se dá para ele Todas as outras coisas Que a gente precisa Que Deus sabe As nossas necessidades Com certeza Cada um de nós Temos nossas necessidades E ele acrescenta Uma bênção Na nossa vida A partir do momento Que nós somos fiéis ali Que estamos lá Por ele Por ele Não pelas bênçãos dele Ele por amor Ele vai E derrama a bênção Na vida daquela pessoa A mensagem é essa de hoje Se você puder compartilhar Se você puder levar Essa mensagem Para outras pessoas Católicas Evangelicas Sem religião Leve Essa mensagem Para outras pessoas É a nossa forma Minha de evangelizar E sua também Quando você compartilha Um vídeo Que leva a palavra De Deus Que leva a palavra De salvação Que leva a verdade Você está também Está também Você está também Evangelizando Então Me ajude Vamos evangelizar Que Deus abençoe a todos Volte sempre Se ainda não for Escrito no canal Se puder Dar essa conta Se inscrever E deixar seu comentário Agradecer Deus abençoe a todos E volte sempre E se inscrever Obrigado.